Meus amados e queridos irmãos, a minha saudação a todos na paz do Senhor Jesus, podem tomar vossos assentos glorificando a Deus, da mesma maneira que já estão procedendo, é uma alegria poder estar aqui esta noite para falar da palavra de Deus, para compartilhar um segredo do céu, eu vou remir o tempo, porque a palavra que Deus me deu, ela é uma palavra muito forte, é uma palavra simples, objetiva e aquelas pessoas que me conhecem sabem que nós amamos fazer a obra missionária e também amamos pregar sobre a obra missionária, minha saudação ao pastor Wagner, Deus abençoe o Senhor, pastora Nádia, uma alegria estar com vocês aqui, todos os pastores, pastor Jônatas, coordenador, Deus lhe abençoe poderosamente, pastor Leonardo, Deus te abençoe, pastor amigo, sempre estamos ali por São Gabriel, Deus lhe abençoe, pastor Lorinaldo, todos os pastores que estão aqui, tenho muitos amigos hoje aqui, muitos amigos mesmo, pastor Jacó, Deus abençoe o Senhor, pastor Fabiano, pastor Anderson, cantora Vanilda, irmão Robert, eu tenho um Robert no Uruguai, mas você dá três dele, mas glória a Deus, Deus abençoe todos os pastores que estão aqui, eu queria que desse um sinal para mim aqui, quem não me quer bem não precisa dar um sinal, mas todos os meus amigos, que eu estou vendo muitos amigos aqui, o pastor Davi Peixoto, que vai estar conosco durante todo o congresso, vai lá do Paraná, me recebeu em Uraí, ali do lado de Londrina, Deus abençoe o Senhor poderosamente, todos os meus amigos, que nós diretamente ou indiretamente nos relacionamos e nos encontramos na igreja, faça assim com a sua mão, meus amigos, olha aí, olha aí, meus amigos, muita gente que me ajuda na obra missionária, Deus abençoe vocês, vocês servem com motivação para nós estarmos aqui na obra, Deus abençoe cada um de vocês, que nos ajudam e ofertam para missões, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quero mandar uma saudação para a República Oriental do Uruguai, meu pastor presidente, pastor Abram Pérez Dutra, Deus o abençoe, toda a igreja de Montevideo, nossos missionários, que nós anunciamos que hoje eles poderiam estar conectados no congresso, para ouvir a pregação da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 36, orem por nós, estamos oito anos trabalhando na República Oriental do Uruguai, oito anos fazendo a obra missionária, eu quero só falar do livro que Deus nos deu, está aqui, Missões, verdades expressadas por quem está no campo, missões, verdades expressadas por quem está no campo, este livro Deus nos deu por meio das experiências missionárias, também como fazer missões, como vencer o campo de batalha, porque no campo missionário, às vezes você tem que jejuar dez dias, e não é nem para você ficar mais crente, é só para suportar o peso espiritual, e só quem está envolvido com missões sabe, Atos capítulo 9, versículo 36, diz assim, e havia em Jope uma discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, e aconteceu naqueles dias, que enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram em um quarto alto, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe, que não se demorasse em vir ter com eles, e levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera, quando estava com elas, mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva, e foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, e nós dizemos glória a Deus aqui esta noite. Quando Deus nos chama, e Deus especifica a área que nós vamos trabalhar, alguns gostam de libertação, alguns gostam da área de escatologia, e Deus me chamou para a área missionária, então tudo o que nós vamos ler na Bíblia, tem uma perspectiva missionária, tem um contexto missionário, e para esta noite, Deus colocou esta mensagem no meu coração, quando a Bíblia está falando de algo profético, este texto fala de três verdades, fala de três tempos da igreja, e neste texto que eu li, há uma profecia embutida, há um mistério em que Deus vai desencadear, para abençoar a igreja missionária, Dorcas ou Tabita, é o próprio exemplo de uma igreja missionária, é o próprio exemplo da igreja que o Senhor chamou, eu tenho dito em alguns lugares, que a igreja que não faz missões, na verdade não pode ser chamada de igreja, um grande homem de Deus disse assim, que a igreja que não faz missões, deveria pintar as suas paredes de preto, não poderia ter vida nela, porque o apóstolo Pedro disse no seu capítulo de número 1, ele disse assim, que nós fomos gerados pela palavra de Deus, pela semente de Deus, quando Pedro fala isto, ele quer dizer que nós temos a genética de Deus, então biblicamente é impossível, alguém dizer que é salvo, e não se importar com a obra missionária, biblicamente é impossível, alguém dizer que vai morar no céu, e não querer trabalhar por Deus, porquê? Porque a chamada, a chamada da salvação, e a chamada da ocupação, é que nem café com leite, depois que está misturado, não tem como diluir, biblicamente se eu me sinto salvo, eu me sinto comprometido com a obra do eterno, quando eu me sinto salvo, eu me sinto comprometido com a obra daquele que me salvou, bendito seja o Espírito Santo, agora porquê? A Bíblia está falando sobre Dorcas, e porquê Dorcas é o exemplo da igreja missionária? Porque a Bíblia usa algumas expressões, Dorcas era uma mulher que no seu tempo, em que a cultura não valorizava o sexo feminino, ela marcou tempo, e o seu nome ficou registrado na história, porquê Dorcas? É exemplo de uma igreja missionária, porque a primeira expressão que qualifica Dorcas, é o que a Bíblia está dizendo assim, e Dorcas, ela era uma discípula, eu tenho pregado em alguns lugares pela bondade de Deus, eu tenho visto que alguns fazem missões por prazer, outros fazem missões por dever e por opressão, porque são obrigados, porque pastoreiam grupos, e esses grupos amam a obra missionária, agora eu aprendi na Bíblia, que aqueles que não são discípulos, eles não fazem a obra missionária, a primeira expressão que me revela, que Dorcas simboliza a igreja missionária, é que ela era discípula, olhe para mim aqui, eu vou repetir uma frase que foi mencionada aqui no seminário, que a igreja é para todos, o céu é somente para os discípulos, deixa eu lhe explicar, o que é ser um discípulo, e porquê a igreja tem que ser discípulo, o peabado, o discipulado significa isto, seguir os passos de Jesus, a própria Bíblia diz assim, aquele que diz estar nele, deve andar como ele também andou, não há como diminuir o preço, não há como ignorar a excelência, se eu sou dele, eu devo andar como ele andou, parece repetitivo, mas eu tenho que lhes dizer de novo, como é que Cristo andou, e como é que Deus espera que a igreja anda, Cristo andou de três maneiras, o ministério de Cristo foi abalizado em três pilares, primeiro, Cristo viveu, ele viveu sem glória própria, Cristo não veio até nós, para ser glorificado somente pelas suas habilidades humanas, porque Jesus disse no evangelho de João assim, o homem que quer glória, ele fala de si mesmo, mas eu não falo de mim, eu falo do pai que me enviou, ó glória, Jesus não é obreiro do século XXI, Jesus não é que nem o pastor marciano, e como outros que estão por aí, porque o nosso coração é vaidoso, Jesus não queria a glória de ninguém, Jesus não queria a tapinha nas costas, há um texto que me deixa escandalizado, um dia eles pegaram Jesus, e queriam ungir Jesus a rei, se fosse eu, logo eu colocaria uma roupa bem chamativa, mais chamativa do que a que estou usando hoje, e diria assim, não me procurem mais, aqui está o rei de Israel, mas a minha Bíblia diz assim, que Jesus não teve esta atitude, quando todo mundo buscava ele, diz a Bíblia que ele fugiu, porque Jesus não se iludiu com as glórias da terra, a igreja que quer ser missionária, deve vigiar, porque há uma embriaguez de glória vã, a embriaguez de glória desnecessária, aprenda uma coisa, quem tem glória é rei, quem tem glória é quem governa, quem tem glória é quem tem trono, a igreja não tem trono, Deus te chamou para viver sem glória, Deus te chamou para mandar a glória para ele, oh bendito seja o Espírito Santo, eu não vou brincar, eu vou pregar o que o Espírito Santo me deu, porque há muitos anos eu prego nesta cidade, eu creio que há dez anos eu prego aqui, há doze anos eu prego aqui, há doze anos o evangelista Melquisedeque me trouxe aqui a primeira vez para eu pregar, então vocês já me conhecem, se você quer ser discípulo, aprenda a dizer assim, que diminua eu e que cresça ele, que diminua eu e que cresça ele, igreja que cresce para cima, é igreja que se incha, o nosso crescimento é estranho, mas é bíblico, a gente cresce para baixo e é Deus que nos levanta, oh bendito Espírito Santo, Jesus, ele viveu sem glória própria, em segundo lugar, Jesus viveu sem projetos pessoais, o que eu quero dizer com isso, Jesus tinha aptidão, Jesus tinha habilidades, Jesus poderia levantar uma rede de carpintaria, na verdade você vê os filmes bíblicos com origem romana, vocês vê que José foi contratado pelo Império Romano, para fazer as artes de madeira, dos templos daquela época, Jesus tinha isto, ele sabia trabalhar, mas Jesus não se interdeu, porque hoje o que tem é uma turma que não entende a chamada, Deus dá uma chamada e logo ele diz assim, eu tenho projeto, eu tenho que viver da minha maneira, eu já sei, Deus não me chamou para ser fazendeiro, Deus não me chamou para ser revendedor, Deus me chamou para ser pregador do evangelho do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, Jesus não viveu em função dos seus projetos pessoais, alguém falou com ele e disse, não vai comer, ele disse, eu tenho uma comida e a comida é esta, é fazer a vontade do pai que me chamou, é fazer a vontade, sabe porquê tem crente fraquinho? É porque ele não faz a vontade de Deus, a comida do crente, é dizer assim, eu apago os meus projetos e eu assumo o projeto de Deus, isto é ser discípulo, ô glória, ô glória, quantos aqui estão vivendo o projeto de Deus? Quem está vivendo? Quem está vivendo? Jesus não se interdeu com projetos pessoais e em terceiro lugar, isto é ser discípulo, Jesus viveu em busca das almas, meu Deus que coisa tremenda, parece uma mensagem que não é muito usual, porque a gente quer glória, a gente tem projeto e não vai atrás das almas, Dorcas era discípula e se você é discípulo, você vive sem glória própria, você vive sem projetos próprios e você diz, a minha vontade é fazer a vontade dele, ainda que a vontade dele seja no peco, seja no valado, seja no morro, seja no vale, deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem vai, eu estou sentindo um domínio do Espírito Santo, eu não estou brincando, Deus vai mudar a tua história e quem quer, levanta a mão e receba o que o Espírito Santo está mandando para você, ô glória, diga para quem está do seu lado, Deus lhe chamou para ser discípulo, diga, Deus lhe chamou para ser discípulo, tem gente que já chutou a forma do discipulado há muito tempo, olhe para cá, você pode receber aplauso aqui, todo mundo pode lhe abraçar, mas naquele dia, no céu só vai entrar discípulo, quem não é? Ele vai olhar e vai dizer, apartai-vos de mim, mas eu preguei, mas eu evangelizei, mas fizeste tudo para a tua glória, para a tua honra, tudo deve ser canalizado para mim, para a minha glória, para a minha honra, ô glória, aleluia, ela era discípula, ela era discípula, olha para mim aqui, nós não podemos jogar papel picado, nós não podemos jogar confete, nós devemos entender, que nós para sermos missionários, devemos ser discípulos, a verdade é, que a palavra cristão é pequenos cristos, eles olham para nós e não vê a gente, eles vêem Jesus, eles vêem Jesus, é como aquele missionário, lá em um país, do continente africano, eu ouvi-se testemunha esses dias, eu achei tão interessante, lá naquele continente, ele estava evangelizando, eu ouvi-se testemunha e quero tentar contar para você, e ele pregou as demais tribos, mas disse na minha tribo, eu não vou pregar, eu não vou gastar palavra, eu simplesmente vou viver Jesus, simplesmente vou dar exemplo, os anos se passou, daqui um pouco ele teve que ser retirado da obra missionária, foi outro missionário para lhe substituir, como qualquer missionário, a nossa mensagem é Jesus, a gente não prega escatologia, a gente prega Jesus, e quando aquele missionário assumiu o posto, a tribo do antigo missionário, logo ele começou a pregar sobre Jesus, mas o missionário anterior, nunca tinha pregado, só tinha vivido Jesus, então quando o missionário novo começou a dizer, Jesus é assim, Jesus viveu desta maneira, alguém parou a reunião e disse, espera aí, este Jesus que tu está pregando, ele morou aqui na nossa aldeia, ele andava com a gente, ele tinha uma casinha aqui, ele dormia, como que Jesus tinha? Ele foi levado embora porque estava doente, mas ele viveu aqui entre nós, é porque eles não conheciam Jesus, mas conheciam alguém que era como Jesus, deixa eu ver se Deus pode te usar na terra, Dorcas, Dorcas era discípula, Dorcas era discípula, a segunda expressão que me chama a atenção, é que a Bíblia diz que Dorcas não somente era discípula, mas Dorcas também, ela fazia túnicas, ela costurava e fazia túnicas, para quê? Para abrigar os necessitados, igreja que é missionária, é igreja que ainda abriga, é igreja que ainda abraça, é igreja que ainda aquece, porque tem igreja que junta a gente, mas não tem calor humano nenhum, tem gente que tem povo, mas não abraça ninguém, irmão você sabe disso, tem igreja que quando você entra, tu não sabe se o porteiro é porteiro, ou se é leão de chacra com uma doze na mão, para proibir você de entrar, olhe para mim aqui, a igreja foi chamada para abrigar, a igreja foi chamada para aquecer, o dia que nós deixarmos de fazer isso, nós somos clube, ou até mesmo grupo dos alcoólicos anônimos, mas não somos missionários, e não somos igreja, olhe para mim aqui, eu quero lhe entender, eu sou pastor, alguém me ordenou ao ministério, mas o maior ministério que a Bíblia me fala, não é ministério pastoral, não é ministério para presidir, o maior ministério que Paulo disse aos coríntios, é o ministério da reconciliação, porque eu posso chegar debaixo da ponte, ali está o indivíduo, não tomou banho, está sujo, não está cheiroso, quem sabe fez as necessidades da roupa, quem sabe o cabelo está crescido, mas eu chego até ele, se eu pregar o evangelho, e ele aceitar Jesus, eu tenho autoridade, para ligar ele ao céu, eu vou profetizar e quem quer pega, Deus vai abrir a porta para você, tu vais no beco, tu vais em um valado, os viadutos estão te esperando, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Tacuara, Novo Hambúrgo, o Rio Grande do Sul precisa, uma igreja que faz túnica, uma igreja que abriga, deixa eu ver quem vai abrigar, deixa eu ver quem vai, eu estou sentindo a unção, missionário, olha aí o mistério de Deus, isto dá glória ao povo de Deus, só quem entende que isto é mensagem para congresso, missionário, aproveita, abre a boca, não me deixa sozinho, adore a Deus, adore a Deus, igreja missionária, é a igreja que foi chamada, e que entende, que Deus chamou para abrigar, que Deus chamou para abrigar, pelo amor de Deus, me ouça o que eu estou pregando, me ouça, porque a tua salvação depende do que eu estou pregando hoje, alguém disse, está tudo bem, já está grande, já está cheio, enquanto houver, um pecador subindo neste metrô, nós temos que abrir a boca, e pregar o evangelho, do nosso Senhor e Salvador, Jesus, como eu vou pregar, sendo discípulo, como eu vou pregar, abrigando, agora vem o mistério, a Bíblia diz assim, que ela fazia túnicas, cantor Adriano, mas ela dava esmola também, pega a mão de alguém que está perto de ti, você pode, é claro, pega e diga assim, diga assim para ele, me empreste a sua mão irmão, diga para ele assim, tudo o que Deus te deu, diga para ele aí, diga tudo o que Deus te deu, Deus te deu, para você aliviar, a dor do aflito, eu não sei se tu acredita, eu só sei que eu estou pregando esta noite aqui, que tem gente que é assim, morreu, o cheiro é o mesmo, a cova não é bonita, nem que for de mármore, e está toda preparada, morte é feia, em qualquer aspecto, Deus está dizendo, tu não é dono de nada, tu é só mordomo, eu te dei para ti administrar, mas cuida, porque tem crente morrendo, afogado na bênção, eu não dei nada para você ficar, como dono, eu te dei para você, aliviar, 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 a dor do aflito, olhe para mim aqui, o Espírito de Deus, está, Ele já está cheio, o Espírito de Deus, não aguenta mais, fica trancado, dentro de gaiolas e homens, Deus está dizendo, igreja, abre os olhos e desperta, o que eu te dei, foi para, aliviar, a dor do aflito, amado Arraso, deixa para mim, deixa para mim, eu estou no horário, meu Deus, olhe para mim aqui, eu estava um dia, no púlpito, lá em Montevidéu, e o pastor Abraão, disse assim, me lhe isso uma oferta, eu disse, deixa para mim, e Deus me deu, aquela palavra, pastor Orinaldo, quando Pedro vai, joga o anzol, e pega um peixe só, e tem uma moedinha, na boca do peixe, aí eu pensei assim, no púlpito, eu pensei assim, pastor André, eu desci, e fui para baixo da água, e não me molhei, eu fiquei olhando para aquele peixe, e eu fiquei pensando assim, quem é que dá comida, quem é que dá moeda de comida para peixe, eu gosto de pescar, mas nunca pesquei com moeda, nunca usei moeda de isca, ou como diz o uruguaio, de carnada, porque aquele peixe, tinha uma moeda dentro dele, será que, era para ele andar barrigudinho, dizendo, ô peixarada, eu tenho moedinha, moedinha, e vocês não tem, eita, será que ele aprende, todo bobinho, dizendo, eu tenho moedinha, e vocês não tem, olhe para mim aqui, a única razão, do peixe ter a moedinha, é porque, na casa que Jesus estava, tinha uma necessidade, meu Deus, é difícil da glória, eu não sei se tu vai entender, eu não sei como foi, eu não sei se o peixe abriu a boca, ou rasgou o bucho, porque pode abrir a boca, e dar a Deus, de maneira voluntária, ou se não dá a Deus de voluntário, alguma coisa vem e te arranca, mas Deus está dizendo, tu é bom mordomo, ou tu é mau mordomo, tu é excelente mordomo, ou tu é péssimo mordomo, olhe para mim aqui, Deus não te deu o que te deu, para você andar de Mc Donald, de Mc Donald, pizzaria em pizzaria, olhe para mim, pelo amor de Deus, Deus te deu, para aliviar, a dor do aflito, lá naquele dia, meu Deus, lá naquele dia, alguém vai estar diante do trono, e vai dizer assim, Deus, posso argumentar, fale meu filho, eu não fiz a obra, Deus, porque eu não tive tempo, vai se levantar, dois elementos, lá naquele canto, e vão gritar, deixe-nos falar, e Deus vai dizer, estou parafraseando, quem são vocês, nós somos aqueles, que consumimos o tempo dele, quem são vocês, meu nome, é, Facebook Oliveira, e o teu, é Twitter da Silva, comigo ele passava tempo, mas contigo não, aí alguém vai dizer assim, meu Deus, eu não fiz a obra missionária, porque eu não tinha dinheiro, lá no canto, vai se levantar alguém, e vai dizer assim, deixe-me apresentar, de um lado vai estar alguém, diga quem é, e ela vai dizer, eu sou, a roupa da moda, eu sou a roupa da grife, o outro vai dizer, eu sou a pizzaria, eu sou a churrascaria, e não vai ter tanto crente, que vai passar vergonha, abre a tua boca, e peça misericórdia, Deus te deu, para aliviar, a dor do aflito, só que olhe para mim aqui, Deus chamou a igreja, para isso, mas olha o que a Bíblia diz, eu amo a Bíblia pastor, a Bíblia diz assim, no versículo de número 37, e aconteceu naqueles dias, que ela ficou enferma, esta é a igreja que Deus sonha, porquê não estamos como Deus quer? Porque estamos doentes, estamos doentes, pastor, como é que eu faço para a doença não se alojar? aprenda a discernir os sintomas, antes que a doença tome conta, quando o resfriado está chegando, a Miriam já faz um chá para mim, eu já melhoro, porque eu não deixo de tomar conta, olhe para mim, pelo amor do Espírito Santo, tem crente aqui, ou ele entende Deus, ou a doença vai levar ele, de mal a pior, o Espírito Santo está aqui, e ele está te dando discernimento, vai para lá a doença, vai para lá a doença, vai para lá a doença, quem quer receber saúde espiritual, abre a boca para receber, o remédio de Deus, deixa só eu falar, pastor Marciano me diga, alguns sintomas, da doença que veio sobre mim, primeiro sintoma, falta de compromisso, eu pensei vocês, que todo crente é compromissado, está comprometido, mentira, se não tem compromisso, com a causa daquele, que o salvou, quanto mais conosco, que somos pastores, eu estou sentindo, a graça, do Espírito, e de onde veio, essa tem mais, receba que é Deus, que está dando aqui, pega, diga para quem está do teu lado, Deus está te dando remédio, Deus está te dando remédio, diga, assuma o compromisso, assuma o compromisso, meu Deus, meu Deus, meu Deus, segundo sintoma da doença, segundo sintoma, falta de fervor espiritual, pastor Jônatas, com todo respeito, igreja fria, não faz missões, porque para ser missionário, tem que estar queimando o Espírito Santo, lá dentro, ai chorão, mas não pastor, mas assim está bom pastor, eu vou ficar assim, fique para lá, eu quero estar no modelo de Deus, e a Bíblia diz que ele é fogo, 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 deixa eu ver onde é que tem foguinho aqui, deixa eu ver onde é que tem foguinho, quem é filho do fogo, pega fogo, mais um sintoma da doença, ei, falta de entrega, essa pregação entrega, olha, não é usual, essa história, de dizer, eu vou até onde Deus me mandar, e na hora da oferta, tem medo de dar 50 pila, quem tem medo de dar papel, não dá saúde, não dá filho para Deus, deixa eu ver quem vai se entregar, para a obra de Deus, olha aí, até o glória diminuiu, o que tem, o que tem de mamãe e papai aqui mentiroso, que por medo das doenças, tocar o filho, veio aqui no altar, e trouxe a criancinha, e o pastor apresentou, agora chegou na hora de Deus dizer, tu me deu, é meu, eu vou usar na minha mão, como eu quero, vou mandar para onde eu quero, e tu diz que não pode, tu diz que não quer, Deus está dizendo, se tu não quer, eu pego, porque tu já me deu, e da minha mão, ninguém pode pegar, olha o que a B, quem é que ama a Bíblia, diz glória a Deus aqui, olha o que a Bíblia diz, enfermando, ela, morreu, 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 diga para quem, me ajuda irmão, pelo amor de Deus, é uma guerra aqui irmão, eu não estou aqui para vender meu peixe, eu já vendi faz muito tempo, quando eu aceitei Jesus, fiquei na mão dele, eu estou aqui para dizer assim para você, ou tu melhora dessa doença, ou tu vai morrer viu, ou tu, e já tem gente aqui que está morta, e já está fedida, mas o Senhor está dizendo, se eu restaurei Lázaro, depois de quatro dias, você para a minha fichinha, receba a vida, do Espírito de Deus, meu Deus, irmãos, irmãos, eu sei que o fogo está aqui, mas eu tenho que explicar, porque, como é que eu sei, se a igreja morreu, ou não morreu, quem quer saber, deixa eu ver quem quer saber, ai Jesus, olha o que a Bíblia diz aqui, olha o que a Bíblia diz aqui, ela morta, pastor Davi Peixoto, levaram ela, para dentro de um quarto, diga para quem está do teu lado, era um quarto, qual é a característica de um quarto, tem quatro paredes, a maior prova que a igreja morreu, é quando ela fica aqui, só glória, só aleluia, mas fica dentro da igreja, Deus te chamou para ir para fora, para ir para fora, para ir para fora, eu estou sentindo a glória de Deus, eu estou sentindo a presença, eu vou dar glória, e quem não quer, que não dê, receba o que Deus está dando agora, aramacanda, aramahai, Deus não me chamou, pastor Leonardo, para ficar fechado em quatro paredes, Deus me chamou para receber poder, ir para fora, ir para fora, eu estou recebendo autoridade agora, para dizer, tem gente aqui, que vai tomar conta de cidades inteiras, porque vai sair para fora, sai, 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 eu vou deixar você, adorar, não deixa as paredes te apertar, é confortável, mas não é a vontade de Deus, vai para fora, vai para fora, vai para fora, há uma autoridade da graça, do Espírito de Deus, uma carta caía, não deixa as paredes, é a esperava, � maarวกê, manda em seis at night, não deixa as paredes, não deixe as paredes, é confortável, mas não tem tempo para fora, não deixa as paredes, mas não deixa as paredes, manda em thứ, kara Oste, porto de Deus, mas não vai acabar com Dios, E aí Mas lavaram ela Alguém diz assim, mas pastor A nossa igreja é limpa Pastor Jacó A nossa igreja tem representantes A nossa igreja tem CNPJ Tem isso, tem aquilo Tem um monte de coisa Está limpa Quem estuda a Bíblia sabe A expressão limpa Tem dois contextos e duas aplicações Primeiro A expressão limpeza No contexto do tratar de Deus Significa juízo Eu vou fazer uma limpeza A expressão limpeza Na matéria do caráter cristão Fala de pureza Você está com bom testemunho Mas a palavra limpa Lavada No contexto missionário Fala de preguiça Eu vou lhe explicar porquê Leia a Bíblia lá em Cantares capítulo 5 Tu vai ver no capítulo 5 O noivo bater na porta E ela dá duas desculpas Ela diz Primeiro Eu já tirei a roupa Vou voltar a colocar a roupa de novo Fala da igreja que perdeu a visitação A graça e o revestimento Aí ela diz assim Peraí Eu já lavei os pés Vou voltar a sujar de novo Fala da igreja preguiçosa Olha pra mim Porque a visão de um pé bonito Em uma visão de um podólogo É uma unha bem preparadinha Bem lixadinha Bem pintadinha O garrão não está rachado Isto é uma visão de pé bonito Tanto é que as irmãs gastam tempo E dinheiro nessas coisas Agora qual que é a visão de Deus Num pé bonito É um pé sujo Cheio de pó Porque saiu do palácio E foi pro beco E foi pro varado Pega que é de graça Quem é que já mandou a preguiça embora Deixa eu ver Sacode a preguiça Diga Eu vou botar o pé Lá Meu Deus Olhe pra mim Quer saber quais são as quatro paredes Que prendem a igreja Eu falo rapidinho As quatro paredes Primeiro aos corintios capítulo 3 A parede da divisão Não adianta irmão Enquanto tu puxar pra um lado O outro puxar pro outro Vai dar errado Agora quando a gente cria vergonha na cara E dar as mãos E caminhar junto pro mesmo lugar Irmão Não tem satanás Não tem inferno Não tem nada que impeça O poder do espírito De Deus Segunda parede Primeiro aos corintios capítulo 5 Agora eu vou falar A parede da prostituição E da carnalidade Irmão O que tem de crente Que seu arrebatamento vinha agora Ele não vai Porque tem cheiro a churrasco Ou tem os que estão tão cru Que estão tão cru Que estão vertendo sangue Deus está dizendo Aqueles que estão na carne Não podem me agradar Eu não uso prostitutos Eu não uso prostitutas Eu não uso quem se vende Eu não uso quem dá vazão pra carne Eu não uso quem vive Com as tendências da concupiscência Eu uso aqueles que vivem no espírito Ei, 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 ei Não pensas tu que Deus tapou os olhos Deus está vendo Deus está vendo E os carnais vão sair de cena E Deus vai levantar Gente, espírito Eita, na macanda Eu estou sentindo Só quem é espiritual Quem é da carne Fica quieto Quem é espiritual Faz um barulhinho pra Deus Faz Meu Deus, pastor Diga pra quem está perto de você Deus quer te ver espiritual Diga, 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 diga Eita, lamantoronocaia Não troque a tua chamada Por uma fornicação Não troque a tua chamada Por um adultério Eu vou falar uma coisa mais forte Uma coisa que não é usada Não troque a tua chamada Por glutonaria É só come É só bebe É só regala Tio, minha alma Vai pro jejum Vai pra oração Vai pro jejum Vai pra oração Vai Eu vou concluir agora Pelo nosso horário Dobre atenção agora Diga Diga isto agora Pra quem está do teu lado Diga assim Dorcas está morta Diga pra ele mesmo Diga Dorcas está morta Agora diga pra ele assim Mas enquanto Pedro está vivo Meu Deus Dorcas não é sepultada não Quem é Dorcas fica quieto Quem é geração de Pedro Faz barulho pra Dorcas Acorda Pega isto Pega a câmera aí Filma esse povo Está vivo A Dorcas está Sendo movida por Pedro Quem quer ser geração de Pedro Deixa eu ver Quem quer Deixa eu explicar rapidinho Como é a geração de Pedro Versículo 39 Diz que chamaram Pedro E Pedro se levantou A geração que Deus vai usar Não é uma geração da inércia Não é uma geração da indiferença É uma geração que se levanta Tem gente pastoral Orinaldo orando Deus me levanta Atos capítulo 2 Diz que Deus mandou o poder Mas no versículo 11, 12, 13 Diz que Pedro se levantou Deus está dizendo Tu tem que te levantar Porque eu vou te dar poder Para isso Tem que te levantar Deus está dizendo Ai tomou Mandou É hora de tomar uma atitude Deixa eu ver quem vai tomar Uma atitude a partir de hoje Toma uma atitude Ó Para resumir Ele chegou no quarto Onde Dorcas estava morta Todo mundo chorando Ai porque ela é assim Porque ela é do outro jeito Sabe o que Pedro disse? Com todo respeito Pedro disse assim Ô mulherada Parem de chorar E saiam da minha presença Ela dizia Mas está aqui o que ela fez Sabe o que Deus está me dizendo? Eu vou levantar uma geração Que vai ter que vencer o saudosismo É Vai ter que vencer Esse espírito de lembrar De ficar dizendo Porque antigamente Eu não vou citar nome Por questão de ética Porque já morreram Porque passou por aqui Fulano Fundou a igreja tal Deus está dizendo O que passou, passou Diz a Bíblia Davi serviu A Deus no seu tempo Davi serviu Eu estou recebendo A autoridade Quem quer pega Deus está dizendo assim É a tua hora É a tua hora Para de ouvir Quem está choromingando Para de ouvir Quem está lamentando O que passou, passou É contigo É contigo É contigo Deixa eu ver quem abraça Deixa eu ver quem abraça Diz a Bíblia Que quando ele fez Todo mundo sair Olha para mim aqui Quando ele fez Todo mundo sair Evangelista Gilmar Quando ele fez Todo mundo sair Olha o que Pedro fez Eu vou ajoelhar Porque o único caminho Para ressuscitar Dorcas É voltar para a comunhão Do Espírito Santo Tem gente que não vai entender Isso aqui Nem no inferno vai entender Deus está dizendo Não é pelo teu jeitinho Não é pela tua boa pregação Não é pela tua oratória Não é pelo bacharelado Em teologia É se você ir para o joelho Eu restauro Dorcas Eu restauro Eu restauro Deixa eu ver quem vai orar mais Deixa eu ver quem vai Eu preciso E eu termino agora Se coloque de pé comigo agora Meu Deus Eu estou um pouquinho mais ousado Esse ano Não sei se é porque Eu ando apanhando um pouco Aí eu fiquei mais Olha para mim Uau, que coisa linda Diz que ele Olha, eu vou concluir agora Diz a Bíblia Que Pedro Diz a Bíblia Que Pedro Ele deu volta Olhou para o corpo E disse assim Levanta-te O profeta que Deus vai usar É o profeta que sabe A direção da profecia Vai parar e dá tiro Para tudo que é lado Ele sabe o que Deus falou Ele sabe o que Deus tem para ele A Bíblia diz assim Olha, olha Ei A Bíblia diz assim A Bíblia diz assim Que quando ele profetizou O que é que ela fez? Ela abriu o osso Mas ela se levantou Ficou sentada O que é mais importante? A igreja levantar e sair correndo Para fazer alguma coisa? Ou receber a visão primeiro? O que é mais importante? Tem gente que está correndo Está que nem o profeta A imagem da Bíblia Ei, eu cheguei aqui E me mandaram te falar uma coisa E o que é que mandaram? Eu esqueci no meio do caminho Não sei mais Deus está dizendo assim Eu vou te usar Mas vença O espírito do imediatismo Porque a restauração da igreja Vai custar Tem que sofrer Tem que discipular Tem que pagar preço Tem que pregar Agora eu termino Agora eu termino Agora eu termino Ô Miriam Vem aqui me ajudar Para eu não pegar Um outro irmão Um irmão Chamar de Dorcas E vai dar um problema Esta é minha esposa Irmã Aqui é Jéva Lacruz Todos os dias comigo Ô minha Jéva Lacruz Pedro Diz a Bíblia Que pegou Dorcas Pela mão Ó E saiu caminhando Com Dorcas Eu não sei se tu vai gostar Mas se não gostar Coma pouco Como diz o pastor Se gostar Coma muito Deus vai levantar profeta E não é para viver isoladinho Que nem caverna É eu porque eu sou profeta Ninguém me toca Deus levanta profeta É para andar de mão dada Com a igreja Eita Pega Obrigado Aleluia Deus não vai usar gente Egoísta Individualista Deus quer usar Quem está interessado Na vida da igreja Para de pensar Na conta gorda Para de pensar No carro zero Deus está dizendo Quem vai andar Quem vai andar de mão dada Com a igreja Quem vai Ó glória Eu quero orar agora Eu estou recebendo Uma autoridade de Deus Porque tem muita gente Que estava aqui em Dorcas Dormindo A partir desta pregação Desta ministração Desta oração Vai pegar carnê Vai pegar cofrinho missionário Vai ajudar Vai ofertar Porque Deus não te deu Para você ficar sentando Amontoando dinheiro Deus se chamou Para aliviar a dor do aflito O meu desafio agora O meu desafio agora É orar por ti Chega de viver A tua própria vida Tu vai viver O que Deus quer Para ti Chega de fazer A tua vontade Do teu jeitinho É a hora de Deus Na sua vida Eu quero orar Só por gente Que é Sacrifício vivo Para Deus Eu quero orar Só por gente Que a partir De hoje vai dizer Deus muda a minha vida É porque eu quero Ser usado Para tua glória E para abençoar a igreja Se houver uma pessoa Me dou por satisfeito Mas eu sei Que tem muitas pessoas Você Que quer Viver 100% Para Deus Completamente Este culto É culto missionário Se você quer E tem espaço aqui Agora Porque a pastora Vai cantar Agora Sem pensar Duas vezes Só quem quer viver Como sacrifício Para Deus Sai do seu lugar E vem orar comigo Aqui na frente Agora Porque Deus Não precisa de covardes Deus não precisa De gente da conveniência Deus precisa De gente que vai viver 100% Para Ele Agora é diferente Agora é diferente Agora é diferente Agora é você E Deus Porque se Deus Pastor For dono do coração Deus manda no bolso Facilmente Que crente que manda no bolso É crente que manda no coração também Se Deus Eita glória Aleluia Eu digo para as irmãs Lá da igreja Que eu sou pastor Pare de conquistar o bolso do marido Conquiste o coração Quem é dona do coração É dona do bolso É dona do pé É dona da mão É dona de tudo irmão Deus está dizendo Eu quero teu coração Esta noite aqui Eu estou preocupado Porque nós estamos falando De estatística E nada muda Para do Rio Grande do Sul Passar vergonha É a nossa hora Gaúcho É a nossa vez É a nossa vez Deus nos chamou Para pregar Não importa se a origem da cidade É italiana É alemã Deus nos chamou O evangelho é fogo É onde o fogo pega Ninguém para Bendito seja O Espírito Santo Ora marraia Venha Agora é tu e Deus Que vai orar Tu e Deus É tu e Deus Começa a dizer Deus eu me entrego Eu não quero mais viver Para mim mesmo Eu não quero fazer A minha vontade Eu não quero fazer Aquilo que eu tenho Desejo de fazer A pastora vai cantar Vai abençoar os irmãos Eu estendo a minha mão Agora Senhor E eu peço a unção Do teu Espírito Santo As motivações erradas Que norteiam a nossa vida Sejam ajustadas Com a tua vontade Que a nossa fé Seja direcionada Ao alvo Pelo qual fomos vocacionados Pelo amor de Deus Receba agora Do alto da cabeça A planta do pé A virtude A graça Receba 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 A taxa A taxa A taxa A taxa Seja direcionada A taxa